O Pai tá cuidando Enquanto você ora Enquanto você adora Ele escuta o gemido do teu coração Não há causa perdida Ele é o dono da tua vida Pra todo problema Deus tem a solução Vejo ao meu redor O que está acontecendo Circunstâncias querem me fazer parar Mas quando olho para o alto Vejo em Deus o meu socorro Renovando as minhas forças Pra continuar a caminho E aí E aí